Vocês dizem que não está aí peixe, como é que dizem que não está peixe? É mais um sarguito. Pelo menos parece. Olha uma bica, ou um pargueto, epá tão bonito, um libertal. Este vai para chamar o pai. Eu andava à procura do pai a um pouco. E tu não tens aí uma cavala viva? Tá aí. Ui! Piros!